A ciência do direito estuda, na verdade, os processos de regulação dos valores humanos. A auto-alienação dos juristas no seu mundo, aspas, em separado, não é uma solução positiva para a forma de atuação. Nós temos que caminhar e avançar na compreensão do direito por uma via mais aberta. Qual a noção do humanismo considerando essa teoria e considerando a moderna teoria do direito? O humanismo de hoje é um humanismo que faz a defesa de uma sociedade mais livre, mais justa, mais igualitária, mais solidária. Legenda Adriana Zanotto